MÚSICA 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 Até aqui, te trouxe aqui, te trouxe aqui, até aqui Se livrem de tudo que te puxa pra baixo Seja positivo, destemido Não dê ouvidos nesse monte de perdidos Leve com você a verdade que te fez chegar aqui Chegar aqui, chegar aqui, até aqui Te trouxe aqui, te trouxe aqui, te trouxe aqui Até aqui